Vocês mulheres, assim como eu, com certeza já repararam que as sapatilhas voltaram com tudo nesse outono. Pois é, até eu fiquei sabendo que sapatilha não é mais coisa de gente velha, nem de antigamente. Viu só? A gente preparou uma dica especial sobre as sapatilhas que voltaram pra ficar. Tudo começou com o balé. Em 1947, Rose Repetto abriu uma loja de sapatilhas exclusivas para bailarinos. Em 1957, o sapatinho baixo encantou a atriz Bridget Bardot. Ela encomendou um par para usar no filme Deus Criou a Mulher. Mas o calçado só ficou o mesmo popular quando a atriz Audrey Hepburn apareceu usando uma sapatilha vermelha no filme Cinderela em Paris. Depois que a sapatilha ficou popular, não saiu mais da moda. A cada estação, os modelos e as cores mudam, agradando ainda mais as mulheres que estão sempre procurando novidades. Porque é um calçado que combina com vários estilos. O que faz a sapatilha ser cada vez mais procurada pelas mulheres é que ela é confortável e elegante. Basta escolher o modelo certo para cada ocasião. A Graziele é gerente de uma loja de calçados. Ela dá dicas de como usar a sapatilha. É muito bom ter uma sapatilha. Ela é usada tanto primavera e verão quanto outono e inverno. A sapatilha não é uma peça de moda. Ela pode ser usada sempre. E é muito versátil. Você pode usar com todos os seus modelos de roupa. Essa é uma sapatilha de renda. Lindíssima, delicada. E você pode estar usando tanto com o seu terninho social do trabalho, quanto com o seu jeans clássico. A gente tem a sapatilha floral, também abertinha na frente, que pode ser usada também com o seu jeans, a sua bermudinha. Essa sapatilha permite até um vestidinho, por ela ser aberta e ter todos os detalhes em floral. Temos também a jeans, para quem gosta de combinar tudo. Então, você vai usar uma calça jeans com a sapatilha jeans, perfeita para o seu passeio, para o seu trabalho. Também abertinha na frente. Que são os modelinhos que a gente usa muito no verão e também no inverno. Essa sapatilha, nós recebemos outono-inverno. Ela é toda rendada, porém não é renda transparente. Ela é renda com cetim. E ela tem um lacinho com cetim e camurça. Camurça lembra muito o inverno. Se usa muito no inverno. Que existem sapatilhas para todos os gostos e que combinam com tudo, já deu para entender. Mas o que será que mais agrada as mulheres nesse calçado? Ah, porque é baixinho, confortável. Prática para andar. Ah, porque é um calçado que não é alto, então não vai se preocupar. Agora você já sabe o que fazer. Seja um barzinho com os amigos ou um passeio com a família, A sapatilha é sempre uma boa escolha.